Olá família canana mais apaixonada por carro do planeta sempre muito bom ter vocês com a gente por aqui no canal da simplicidade galerinha hoje o vídeo é sobre ceras ceras cleaner ceras limpadoras quer saber a diferença entre as ceras cleaner e as ceras hard então logo após a vinheta deixa seu like e curte o vídeo se você não é inscrito no canal se inscrever que a gente precisa muito do apoio de vocês galera mas muito que a gente precisa crescer para alcançar mais pessoas ajudar mais pessoas que aqui no canal de simplicidade é tudo muito simples mas é um canal de ajuda tá bom aqui você sempre vai encontrar resultados tá bom é nós estamos junto até o próximo vídeo valeu bom galera vamos lá então fazer o teste das ceras cleaner bom galera que a gente vai usar bom simples né a gente vai usar aqui dois aplicadores de microfibras para você fazer uma limpeza das ceras que eles vão ser de limpeza tem que ser o aplicador de microfibra tá bom galera tá para aumentar a brasilidade né é um da ronics e um da tfp uma flanelinha da ronics aqui para tirar um uma lâmpada de inspeção aqui com a cheirinha forte ela comprei uma cheirinha forte e as ceras bom ceras cleaner qual que é a diferença das ceras cleaner e das hard bom ou da paste wax né eles falam bom a diferença é o seguinte galera é que toda cera limpadora que são as cleaners o que que ela tem ela tem alguns compostos aqui polímpicos abrasivos para fazer a limpeza né automaticamente você vai fazer uma limpeza aqui na peça e vai causar uma pequena pequena não vai ter uma descontaminação da pintura até mesmo que eu já descontaminei aqui com a treinar vai ter uma descontaminação da pintura tá bom galera e vai corrigir alguns pequenos defeitos não muitos riscos e tal assim pequenos pequenos né senão vai falar lá o pachá falou que ia corrigir lá eu usei não fiz um polimento fiz um encelamento técnico não resolveu vai resolver parcialmente seu problema tá bom a primeira que a gente vai usar aqui é a cera cadillac que eu gosto muito é a cleaner na cadillac eu gosto muito é essa é uma clínica mas ela tem a hard também mas como é limpeza o peso e outra que eu acho legal que eu curto pra caramba faz tempo até que eu não uso ela que eu comprei ó é uma cleaner wax mas da Monters cara essa eu tenho uma sintética dela a cera sintética daquele que é algum selante brilha tanto como essa cara fiquei impressionado com o brilho da cera sintética da Monters tá bom é uma marca boa entrega um resultado ótimo excelente também é a cera limpeza é uma cena limpeza é uma cena limpeza da Monter a outra que a gente vai vai usar é uma plus tá bom é uma cena limpeza de carnaúba também é uma cleaner wax mas é uma plus mais rotativa rotatividade sim né mas ela é uma cena limpeza que entrega também um ótimo resultado tá bom tá bom é da Monters e a outra não podia deixar de fora né é a Natir tá bom carnaúba clean também é uma cera limpadora mas qual que a diferença das duas duas tem diferença tem sim essa daqui dá mais brilho e mais proteção como eu falei essa mais rotativa mas é fera também tem aqui ó os medidores aqui ó atrás das bolinhas né então a Natir tem meio a mais de proteção tem três e meio essa tem três tá bom então a Brasilidade é igual dois dois porque as duas são clima limpadora de brilho a Natir tem quatro cinco e a e a Plus tem três e meio e de hidrorreferência dois e meio e aqui já tem quatro proteção maior então tá bom galera então vamos pro teste aí a gente já dividiu aqui já despontaminou a nossa chapa de teste já tá tudo em pontinho pra gente fazer um um polimento um seramento aqui tá bom uma limpeza da peça e depois a gente vai ver como é que fica galera galera olha como que tá essa chapa que a gente fez um polimento aqui ó com o recolte recolte e aqui galera vou botar a lâmpada aqui ó não vai adiantar muito né não vai adiantar muito mas olha como é que tá daqui pra lá já tá vendo né ó tá assim tá bom tá dando superfície aí pra depois a gente mostrar como que vai ficar tá bem ruim é nóis já voltamos bom teste bom galerinha primeiro que a gente vai usar primeiro que a gente vai usar é a Cadillac tá bom aplicadorzinho de migofila e a gente vai fazer você pode pegar um pouquinho de pressão galera pra corrigir algumas imperfeições essa chapa aqui ela de um teto de um carro do meu amigo e ele fez pra mim opa aí tá até solta fez barulho faz um pouco de pressão bom vamos intercalar então uma dessa aqui ou não não vamos sim vamos intercalar tá bom que a gente eu coloquei até uma fita aqui ó fica o tamanho igual ó vamos deixar assim um pouquinho ali como sempre as duas serão intercaladas vamos passar as duas serão e depois as duas a gente usou essa parte vamos usar outra parte agora com esse cara aqui ó a monter tá bom eu gosto dessa cera aqui galera vamos fazer o mesmo esquema tá bom tá bom e ó ó já havia diferença essa monta aqui é galera vai amassou ela empenadinha essa chapa aqui porque ela não teta põe um pouquinho de pressão tá bom que a gente quer ajudar vocês você pode vender o enceramento técnico porque a cera clina é uma cera auto limpante que que ela vai fazer ela vai corrigir algumas imperfeições vai dar uma leve descontaminada tá bom vai dar uma leve descontaminada tá bom vamos passar as três depois no estilo tá bom agora vou trocar o aplicador vou vou colocar essa daqui ó a primeira foi a a põe a em ordem né cadillac a monter agora vou usar essa aqui ó a plus tá bom que é uma é carnaúba também mas bom vou explicar depois essa é uma carnaúba mais rotativa tá bom mas é uma cera de limpeza chacoalha aí porque todo mundo fala que tem que chacoalhar agora os compostos é bom chacoalhar já chacoalhinho vou colocar um pouquinho de nome pra abrir ó ela deve ter uma consistência um pouquinho vamos fazer a estregação aqui ó ela lembra né vai fazer pequenas correções precisa achar porque ela tá bem riscada faltando um pouquinho olha como é que ela rende ela tá bastante riscada você viu que a galera dilui ela e passa diluída também já viu aqui na plus eles tão diluindo ela passando ela diluindo diluída não sei qual que é qual é a diluição né mas tão diluindo e pode diluir ela e passar ela onde fosse uma 6x bom agora nós vamos pesquisar aqui que eu gosto pra caramba porque as nativa cara as nativa elas são produzida com a essa aqui é uma carnaúba vamos dizer assim de segunda ou terceira eu não sei né mas a nativa é uma carnaúba de primeira e além de ser de primeira ela é 50% carnaúba todas as nativa né e essa é uma carnaúba assim mais de segunda linha mais rotativa e essa daqui por isso que ela tem maior proteção e tudo mais ó do outro lado ela também é bem consistente já o cheiro é diferente nossa é top também né ai galera tem essa chave que ela enverga ela vai fazer barriga né deixa eu fazer estregação pra lá esquerda cabeça não que é o teste pra vocês o que a gente quer aqui no canal da simplicidade é que vocês sejam ajudados tá galera nosso dia a dia é muito diferente da dos caras aí que todo mundo sabe os caras que pegam só lamborghini e tal isso bom todo mundo já sabe né cara aqui no canal da simplicidade vai não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito e deixando um like aí galera pra gente a gente precisa crescer a gente precisa ajuda de vocês tá bom legal bom agora a gente vai usar uma delas de microfibra aqui pra tirar já fica liso pra cá mesmo agora eu vou virar ó e depois vai ter teste de referência também hein eu já quero teste de referência agora não não deixa eu ver aqui é a primeira eu gosto bastante da Cadillac viu galera eu gosto é uma cera cleaner ótima eu recomendo ela a monte também mas aqui vocês vão decidir eu não vou falar nada tá bom galera ele já vixi mas eu estou por aqui com o vercute é nossa é totalmente diferente vixi o brilho é outra coisa ó vixi olha como passei cedo mesmo aqui só foi o produto mesmo produto muito bom galera vou tirar aqui agora eu já vou mostrar pra vocês bom galerinha eu vou pegar a lâmpada de lanterna de inspeção aqui mas eu achei muito forte essa lanterna de inspeção e aqui a gente está fazendo um teste aqui deixa eu jogar lá em cima que daí fica bom ela é muito forte nossa ela é muito forte olha pra você jogar muito lá em cima bom primeiro aqui olha lá vamos apoiar uma posição aqui aí Cadillac tá bom ó segundo monta eu vou apoiar a luzinha celular melhor né opa olha aqui já deu uma ixi já deu uma diferença aqui mano olha aqui 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 é a plus e aqui é a native quer ver ó vamos fazer o seguinte vamos colocar a luzinha aqui do celular aí ó cara cara é tem muito como que eu posso dizer galera espero que eu vou ajeitar uma lâmpada aqui pra nós ver o resultado galera mas ó olha que diferença cara aqui eu passei somente a cera né tá vendo ó ó né praticamente todas iguais né e aqui eu fiz o polimento com o verculte ó pra você ver você é a doida ó olha lá só o polimento já viu a diferença aqui ó ó ó ó peraí que eu vou posicionar a luz aqui galera bom galera agora vamos pro teste de repelência tá bom pra ver a gente ver como é que ah eu acho que vai repelir igual mas vamos ver aí vocês decidem tá bom primeiro a gente vai aqui ó olha as gotas aqui é a Cadillac depois a gente vai aqui aqui é a Monte depois a gente vai aqui 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 a essa aqui a plus e a notívia galera de repelência sabe que as gotas mais vocês que vão falar não sou eu tá bom as gotas mais redondas vocês sabem que as gotas mais redondas não não vocês sabem a mais redonda é a melhor e do repelência bom vamos jogar um pouco mais agora vou jogar bastante agora dá pra me segurar aqui depois tem que enxugar o chão ó ó tá vendo aí vamos ver ó todas tem repelência agora todas tem repelência ó todas tem repelência ó repelência ó ó todas tem repelência certo ó todas tem repelência até aqui tem ó todas tem repelência certo esse rapaz esse o problema do Vecute galera já vou falar pra vocês tá filmando torto o o o o o problema do 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 Vecute tá até dando uma briga hein não sei se vocês viram né o pau tava amado e tal falando do cara lá mas eu torno a dizer eu testei aí galera tem um vídeo aí eu falando eu achei que ele passa também na boa já sei que deu mais pra cortar tem um monte de gente falando que é um corte rápido eu não tenho entendendo mais nada vou tirar aqui galera a gente tá falando que cortou rápido eu não corto rápido não fiz o teste aqui eu não sei porque então né será que tem que usar só a banha da Vonix mas aí não é legal pô agora que é o teste final mesmo não é legal por exemplo se tiver que usar só as banhas da Vonix os produtos só corte com a banha da Vonix não 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 eu gosto das boas da Lincoln da Alcance então as boas de outras marcas boa o composto em cima ele é excelente galera então é isso aí eu joguei uma água aqui bom né uma cera também que você não vai deixa eu desligar aqui deixa eu desligar aqui tô com a lâmpada aqui ó assim ó desligando aí galera agora eu tirei aqui tá vendo a luz lá olha a diferença olha a diferença olha a diferença aqui é a cera tem que ver polimento e polimento mas o serviço rápido tá bom vocês podem contatar aí constatar contatar não como tinha que achar uma posição aqui pra mim ver mas não consigo aí não consigo não não tem porque é uma cor escura mas vou apagar de novo então galera depois que eu a repelência vai continuar lógico vai ser o resultado eu usei as quatro cera clínica limpadora né não é o polimento tá vendo o polimento é esse aqui ó esse aqui é um mascaramento lá nesse aqui ó tá vendo a marquinha a marquinha ó aqui ó é a native aí nós vamos vim pro lado aqui ó aqui a emenda cadê a emenda aqui 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 é plus aqui já meio que igualou mas aqui é é a monter e aqui é cadillac cadillac olha lá passou aqui olha lá viu cadillac ó monter cadillac estourando bom galera então é isso aí nosso vídeo de hoje testamos testamos essas ceras fantástica que eu acho aqui ó tá bom eu acho ela maravilhosa essa cera mas eu vou evitar de vocês aí tá bom testamos aí a nativa testamos a plus a monter e a cadillac tá bom tá bom galerinha se você curtiu esse vídeo aqui compartilhe com seus amigos aí deixa seu like se você não inscrito no canal se inscreve no canal porque a gente precisa de vocês o canal atingir o maior número de pessoas possível para ajudar galera precisamos crescer tá bom só no ouvir aí ó precisamos da ajuda de vocês a gente conta com vocês tá bom é nós estamos juntos Deus abençoe até o próximo vídeo valeu